No dia 9 de outubro de 1861, às dez e meia da manhã, sobre a esplanada da cidade de Barcelona, especificamente no lugar onde eram executados os criminosos condenados por ordem dos bispos da cidade, foram queimados 300 volumes e broxuras sobre o Espiritismo. Entre eles estavam as obras de Allan Kardec conhecidas como Livros dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, bem como outras obras dadas como ofensivas aos preceitos da Igreja Católica na época. Aquele evento reunia uma multidão de curiosos espalhados pelas ruas e calçadas, que gritavam abaixo a Inquisição. À medida que o fogo ia diminuindo, as pessoas recolhiam os fragmentos das obras em meio às cinzas. No livro Obras Póstumas na segunda parte, encontramos dois relatos interessantes que antecedem o acontecimento na esplanada de Barcelona. O primeiro é datado de 21 de setembro de 1861, quando Allan Kardec soube que seus livros haviam sido apreendidos. Na ocasião, o Espírito da Verdade, que é mencionado em obras espíritas como o próprio Jesus, por meio de uma médium, comunicou a Kardec que ele tinha o direito de reivindicar a devolução dos livros. Poderia fazer isso dirigindo-se ao ministro das Relações Exteriores da França. No entanto, o Espírito da Verdade Jesus expressou sua opinião de que a queima dos livros resultaria em um impacto mais positivo do que a simples leitura dos volumes. Ele relatou que a queima dos livros levaria a uma grande disseminação das ideias espíritas e a um aumento significativo na procura pelas obras dessa doutrina. E de fato, nos anos seguintes, isso se concretizou. O que Jesus orientou a Kardec ficou comumente conhecido como um ato de fé. Gostou da história? Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Forte abraço e beijos de luz! Forte abraço e beijos de luz! Obrigado.